Lição 21 O dom da fé, parte 2 Textos bíblicos Daniel 6, 16 e 17 Do 19 ao 23 Primeiro reis 17, do 2 ao 6 Gálatas 3, 5 Verdade central O dom da fé é uma capacitação sobrenatural pelo espírito mediante a qual aquilo que a pessoa declara ou deseja ou também o que Deus fala irá cumprir-se O dom da fé é diferente do dom de operação de milagres embora os dois produzam prodígios A capacitação divina para operar maravilhas é ativa enquanto o dom da fé é passivo Não opera, mas recebe passivamente Em outras palavras, a diferença entre um e outro é que um realiza e o outro recebe O dom da fé é uma capacitação sobrenatural pelo espírito mediante o qual aquilo que a pessoa declara ou deseja ou também o que Deus fala irá cumprir-se Quer seja desejado por alguém ou declarado pelo Senhor o pronunciamento de maravilhas Garantia, maldição ou benção para criar ou destruir, remover ou alterar tudo isso acabará se realizando quando for determinado segundo o dom da fé A operação de milagres é uma ação e o dom da fé é mais um processo O dom pode ser um canal para operar sinais, ou seja, realizar um prodígio ou um passo que o dom da fé o recebe Isso é porque a operação de prodígios emprega a fé para operá-los e o dom da fé utiliza a crença para ativamente esperar um milagre contínuo Além disso, quando o dom da fé está em ação o sinal no qual a pessoa crê pode não se manifestar imediatamente mas no decurso de um longo período de tempo O dom da fé para bênçãos sobrenaturais A fé especial era empregada pelos patriarcas da antiguidade para receber bênçãos sobrenaturais diretas ou para a realização dos pronunciamentos humanos Quando esses patriarcas estavam para morrer impunham as mãos sobre os filhos e ordenavam as bênçãos para eles Muitas vezes essas bênçãos não se realizavam a não ser muitos anos mais tarde Percebemos isso na vida de Abraão, Isaac e José Esses servos de Deus esperavam que suas declarações se realizassem em um tempo determinado no futuro Tratava-se do dom da fé em ação O dom da fé para a proteção pessoal Daniel 6, 16, 17 e do 19 ao 23 diz Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel E o lançaram na cova dos leões E falando ao rei, disse Daniel O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova E o rei acelou com o seu anel E com o anel dos seus grandes Para que se não mudasse a sentença cerca de Daniel E pela manhã cedo se levantou E foi com pressa a cova dos leões E chegando-se a cova, chamou por Daniel com voz triste E falando, o rei disse a Daniel Daniel é o servo do Deus vivo Da cieia, caso que teu Deus A quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões Então Daniel falou ao rei Ó rei, vive para sempre O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões Para que não me fizessem dano Porque foi achada em mim a inocência diante dele E também contra ti, ó rei Não tenho cometido delito algum Então o rei muito se alegrou em si mesmo E mandou tirar Daniel da cova Assim foi tirado Daniel da cova E nenhum dano se achou nele Porque crera no seu Deus Daniel recebeu um milagre enquanto estava na cova dos leões Naqueles dias e no discurso da história Muitos outros foram jogados aos leões e morreram Porque esses leões não fizeram mal algum a Daniel A Bíblia diz que o profeta crera no seu Deus Não há dúvida de que o Senhor deu a Daniel fé especial Uma manifestação particular para receber a libertação O servo do Altíssimo não fez nada Simplesmente deitou-se e foi dormir A fé que ele tinha era mais passiva do que ativa Mas não deixou de receber um sinal Tratava-se da operação do dom da fé Exatamente da mesma maneira Jesus exerceu o dom da fé Diante de um grande perigo durante uma tempestade violenta E ele permaneceu dormindo na parte traseira do barco Era a fé em ação Qual passivamente espera por um milagre Alguém pode argumentar Sim, mas esse foi o caso de Cristo Filho do Onipotente No entanto, o mestre nunca fazia alguma coisa Se não pelo poder do Espírito Santo Ele despojou-se aqui na terra do seu poder Que possuía como um unigênito do pai O Espírito Santo desceu sobre o Messias E ungiu ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão Tanto antes quanto depois do Espírito Santo vir sobre ele Jesus era plenamente filho de Deus No entanto, a Bíblia nos conta Que Cristo não operou qualquer sinal antes de ser batizado João 2.11 Depois o nosso Salvador passou a ministrar Da mesma maneira como qualquer homem ungido pelo Espírito ministraria Se um mestre tivesse operado milagres por algum poder inerente dentro de si Mesmo como filho de Deus Ele não poderia ter dito que faríamos as obras realizadas por ele O Senhor, porém, afirmou com clareza Na verdade, na verdade eu vos digo Que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço E as fará maiores do que estas Porque eu vou para o meu pai João 14.12 Se pois ele realizava estas obras como um homem ungido pelo Espírito Santo É lógico que os cristãos inspirados e ungidos pelo Consolador Podem agir da mesma forma Enquanto a tempestade varria a superfície do mar Jesus dormia Ele não se deixava perturbar por ela No caso de Daniel, durante aquela noite Em que ficou cercado por leões famintos Daniel 6.16.19 Provavelmente ele deitou-se e dormiu mesmo diante do perigo Embora muitos outros relatos da Bíblia Vemos casos semelhantes nos quais o dom da fé operava em favor dos indivíduos Na presença de grandes perigos Eles possuíam uma calma sobrenatural E mediante aquela fé extraordinária Maravilhas aconteciam O dom da fé para o sustento sobrenatural Sustento sobrenatural 1 Reis 17.2-6 Depois veio a ele a palavra do Senhor Dizendo Vá-te daqui e vire-te para o oriente E esconde-te junto ao ribeiro do querite Que está diante do Jordão E há de ser que beberás do ribeiro E eu tenho ordenado aos corvos Que a elite sustenta Pois Foi pois e fez conforme a palavra do Senhor Porque foi e habitou junto ao ribeiro de querite Que está diante do Jordão Nos corvos ele trazia um pão e carne pela manhã Como também pão e carne à noite E bebia do ribeiro Aqui vemos uma ocasião No qual o dom de fé foi usado Para sustento sobrenatural em tempos de fome Não pode haver dúvida De que Elias tinha fé sobrenatural Concedida por Deus Pois Estava além da cogitação humana Esperar que os corvos pudessem alimentar um homem Apesar disso Aquelas aves realmente levavam comida Ao profeta pela manhã e à tarde E mediante essa confiança excepcional O profeta recebeu passivamente um milagre O dom da fé para ressuscitar os mortos Conforme mencionamos antes Os dons do Espírito frequentemente operam em conjunto No caso de ressurreição dos mortos Três dons operam ao mesmo tempo O dom da fé A operação de milagres E os dons de cura Essa é uma das razões pela qual não vemos muitos ressuscitados Alguns cristãos podem ter um ou dois desses dons em coração na vida deles Mas não muitos têm todos eles em operação Em primeiro lugar Na ressurreição dentre os mortos É necessária a fé sobrenatural O dom da fé para chamar o Espírito Da pessoa de volta Depois de ter deixado o corpo É necessária a operação de maravilhas para ressuscitar E são necessários os dons de cura De outra forma O indivíduo que não foi curado Voltaria imediatamente a morrer Logo, todos os três dons de poder São manifestados quando alguém é ressuscitado Segundo relata Albert Ibert Quatorze indivíduos foram ressuscitados Dentre os mortos Durante o ministério de Smith Wingerworth O primeiro registro foi quando o Wingerworth Ainda trabalhava como encarnador Ele já havia recebido o batismo no Espírito Santo Mas ainda não estava no ministério ativamente Certa noite Ele foi chamado para a casa de uma jovem Que estava morrendo de tuberculose E ele começou a orar por ela A uma hora da madrugada Às três e trinta A mulher morreu Foi uma ocasião em que eu não aceitaria não Não aceitaria não E Deus disse sim Ele relembrou O rosto de Jesus apareceu na janela do quarto Onde ele orava A cor voltou ao rosto da moça Então ela virou-se da cama Adormeceu E mais tarde acordou com saúde completa Outro caso dizia respeito A um vizinho que morreram imediatamente Antes de um servo de Deus chegar à casa do inferno A esposa dele já estava ali Quando ele começou a orar em favor do morto Ele sacudiu o marido Ela sacudiu o marido implorando Não faça isso Não está vendo que ele morreu? Mas ele Continuou orando Fui até onde conseguia com a minha própria fé Contou O Ingeworth Então o Todo-Poderoso passou a dominar-me Ele controlou-me com tanta firmeza Que eu tinha fé suficiente para tudo A confiança no Senhor Jesus Firmou-se em mim E uma paz sólida entrou em meu coração O homem voltou à vida Um terceiro caso narrado por ele Foi de uma mulher que morreu logo depois De ele e de outro homem terem orado por ela Você pode achar que ia agir de modo absurdo Disse ele Mas estendi as mãos para cima E tirei-a de lá Carreguei até o outro quarto Coloquei em pé contra a parede E segurei naquela posição Ele ordenou ao cadáver em nome de Jesus Repreendo esse espírito de morte O corpo da mulher começou a tremer Em nome de Jesus Ordeno-lhe que ande E a mulher andou Pois fora restaurada a vida Isso fica além da fé comum das pessoas Com esse tipo de crença Poderíamos tirar um cadáver da cama Assim como ele fez E mandá-lo andar Contudo Não creio que ele fosse obedecer É necessário uma manifestação sobrenatural Do poder de Deus Para receber um milagre como este Muitas vezes Se quisermos dar um passo de fé Comum a todos os cristãos Ao chegarmos ao fim da nossa própria crença Essa fé sobrenatural entrará em vigor A razão de não acontecer assim Com muitos cristãos É porque não tem usado a fé que já possui O dom da fé para expulsar espíritos malignos Esse dom pode ser usado ocasionalmente Para expulsar espíritos imundos Daqueles cujos corpos estavam possuídos por eles Nesse caso também Mais de um dom deve estar em operação O dom do discernimento de espírito E o da palavra de conhecimento Será manifestado bem como o da fé Se não discernimos nem vemos o espírito Em muitos casos ele é revelado Mediante a palavra do conhecimento Mas mesmo assim o dom da fé Terá de ser exercido para expulsar o espírito maligno Sabemos contudo que a fé geral Também é eficaz para expulsar as entidades demoníacas Ver em Mateus Marcos 16, 17 O dom da fé para ministrar o espírito santo Galatas 3, 5 Aquele pois que vos dá o espírito Que opera maravilhas entre vós O faz pelas obras da lei Ou pela pregação da fé Esse dom da fé opera na imposição das mãos Para os cristãos receberem a plenitude do espírito santo Com a fé comum quando qualquer cristão pode impor as mãos das pessoas Crer em Deus e apropriar-se das suas promessas Há porém uma diferença entre crer no Senhor Desse modo e com aquela manifestação sobrenatural Que passa de um indivíduo para o outro Mediante ao dom da fé especial Ora, é possível pela fé geral impor as mãos para a cura Ou para qualquer outra benção Embora seja possível que nada se manifeste Perceptivelmente Mas se apenas for recebida Não deixa de ser uma manifestação do poder de Deus Se porém quando um cristão impõe as mãos sobre outro E for ministrada por meio dessas mãos A cura ou plenitude do espírito santo Por uma manifestação sobrenatural Então trata-se de operação do dom de fé Da fé especial Assim, o Pai Celestial opera dessas duas maneiras Mediante a nossa fé geral Que se apropria das promessas do Senhor E recebe o seu poder E por outro lado, por meio de uma manifestação sobrenatural de Deus Ministrada de um irmão para o outro Quando o dom da fé entra em operação Texto para memorizar Porque a um, pelo espírito, é dada a palavra de sabedoria E pelo mesmo espírito, a fé 1 Coríntios 12, 8, 9